Oi! Pessoal, já ouviu falar de números quânticos? Isso mesmo, números quânticos. O que são números quânticos? São números, valores matemáticos que servem para que a gente localize o elétron de um determinado átomo. Matematicamente falando, lembre-se que pelo modelo atual, como é que a gente tem, pessoal, a gente sabe que pelo modelo atual a gente vai ter o elemento químico, ele tem um determinado elétron, e esse elétron tem uma probabilidade de estar em um determinado local. Que determinado local é esse? Aí a gente chama de orbital. Então, o que é orbital? Orbital é a região onde a probabilidade de encontrar o elétron, ela é máxima. Então, orbital é uma região probabilística. O orbital é uma região de probabilidade. Então, para que a gente entenda onde está o elétron, a gente tem que fazer o artifício dos números quânticos? E aí, Guga, esse assunto é um assunto de prova do Enem? Pessoal, vê bem, geralmente a gente não tem isso no Enem não, tá certo? A gente não vai ter essa relação no Enem de lhe perguntar qual o número quântico principal, qual o número quântico secundário, qual o número quântico magnético. Então, para que a gente vai estudar isso, né, Guga? Vai, porque quando a gente sabe essa parte, fica mais fácil da gente entender, por exemplo, como identificar um elemento na tabela periódica. Fica mais fácil da gente saber que o elemento da família 1A, por exemplo, é aquele que termina a configuração eletrônica em S1. Então, por isso, é importante que a gente entenda o que é um número quântico. Então, pessoal, o que é um número quântico? Número quântico são valores matemáticos que têm como princípio localizar o elétron. Então, agora que eu já falei um bocadão aqui, a gente pode ir para a nossa questãozinha sobre esse assunto. Vem comigo, vai! Olha aí. Pessoal, vê bem, a gente tem uma questão que ela vai tratar exatamente desse ponto. Ele vai chegar para você e vai lhe perguntar aqui, ó. Deixa eu colocar o slidezinho aqui. O enunciado em um mesmo átomo não pode existir dois elétrons com os mesmos conjuntos de quatro números quânticos refere-se ao quê? O que ele está querendo dizer aí é que o elétron pode estar no mesmo nível, pode estar no mesmo subnível. Então, por exemplo, 4S. Então, está no mesmo nível, que é o nível 4, no mesmo subnível, que é o subnível S, e pode estar até no mesmo orbital. Mas ele não pode ter o mesmo spin. Ou ele está girando no sentido horário, o outro tem que estar girando no sentido anti-horário para que eles criem campos magnéticos de sinais contrários. E com isso, eles possam estar no mesmo local, sem sofrer uma repulsão que colapse o orbital. Então, isso é o princípio da exclusão de Pauli. E olha bem, ele foi bem legal, né? Porque o princípio da conservação de energia, isso não é um princípio relacionado com o átomo diretamente, né? O modelo atômico de Thomson, que é o modelo do Podem de Passas, também não tem nada a ver com o spin. O Rutherford também não, porque ele só vem falar de spin nos modelos mais novos, né? E a relatividade restrita de Einstein também não. Então, a resposta da questão, letra A, princípio da exclusão de Pauli. E aí eu queria falar do interesse, tá certo? Que a gente viu agora, quando estudamos o modelo atômico e percebemos que Summerfield, ele viu que cada nível, que cada órbita circular estacionária de Bohr, que é o nível, é formado por linhas fininhas. O nível é uma banda larga. O subnível são bandas fininhas. Aí esse subnível, ele está em órbitas elípticas. Então, a gente já sabe que existe o nível e a gente já sabe que existe o subnível. Então, o nível, ele está em órbita circular. O subnível, segundo Summerfield, está em órbitas elípticas, tá? E quais são os subníveis, Guga? S, P, D e F. S de sharp, P de principal, D de diffuse e F de fundamental. Então, pessoal, nessa história dos modelos atômicos, a gente chega até o quê? A gente chega até a nomenclatura agora dos números quânticos, que é uma maneira de localizar. Então, o elétron vai estar no nível, no nível nós temos subníveis, no subnível nós temos orbitais. Uma maneira da gente fazer uma analogia bem legal é você imaginar que você tem um prédio e esse prédio, cada andar é o nível. E o nível é formado pelos apartamentos, que são os subníveis. E o apartamento é formado pelos seus cômodos, que são os orbitais. Então, olha bem. Pauling fez um diagrama para nos ajudar. Camada K cabe em dois elétrons. Então, é um S2. Na camada L tem dois S2, dois P6. Na camada M, que é a terceira camada, eu tenho o subnível S, P e D. Aqui, ó. Dois do S, seis do P, com dez aqui, ó. Dezoito. Lembrando que o subnível S cabe em dois elétrons, o subnível P cabe em seis, o subnível D cabe em dez e o subnível F cabe em quatorze. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui no quadro. Talvez ajude agora a gente entender melhor. Vê bem. Vem comigo aqui. Ó, vê que legal. A gente sabe que para cada nível a gente tem uma quantidade de elétrons. Não é verdade? Então, eu tenho aqui um núcleozinho bem pequenininho. Aí tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Nós temos sete níveis, tá? Então, primeiro nível, que é a camada K. Segundo nível, que é a camada L. Terceiro nível, que é a camada N. Quarto nível, que é a camada N. Quinto nível, que é a camada O. Sexto nível, que é a camada P. E sétimo nível, que é a camada Q. Na camada K, a gente tem, no máximo, dois elétrons. Na camada L, a gente tem dois oito na camada L. Na M, dois oito. Agora, dezoito. Na M, trinta e dois. Na quarta, trinta e dois. Na quinta, né? Trinta e dois. Na sexta, dezoito. E na sétima, oito elétrons. E eu sei também com vocês, a partir de hoje, que O subnível S, ele tem somente um orbitalzinho. Porque S vale zero, tá? L é o número quântico secundário. S vale zero. P, o número quântico de P, vale um. Isso quer dizer, ó, que os orbitais dele são três eixos matemáticos, ó. Menos um, zero e mais um. Então, cabem seis elétrons. D, olha, D vale dois. Então, cabem quantos elétrons no subnível D? Cabem dez, ó. Menos dois, menos um, zero, um e dois. Cada orbital cabem dois elétrons, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, e no subnível F? F, F vale três, ó. Se F vale três, então, vai de quanto, Guga? Vai de menos três a mais três, ó. Menos três, menos dois, menos um, zero, um, dois, três. Então, vai ter quantos? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Só para deixar isso bem claro, né? Lembre-se, o nível é formado pelo subnível. Então, aqui, ó. Cabem dois elétrons, no P cabem seis, no D cabem dez e no F cabem quatorze elétrons. Sim, Guga, e agora? Aí, agora, pessoal, a gente vai poder deduzir, ó. Quando eu tenho o nível K, só tem dois elétrons. Então, eu só preciso do subnível S. Então, é por isso que eu só tenho um S. No subnível L, tem oito, então, ó, S e P. No terceiro, ó, tem dezoito, então, S, P e D. Por que, Guga? Ó, dois, com seis, oito, com dez, dezoito. Aqui, ó, S, P, D e F. Aqui também, ó, S, P, D e F. Como aqui só tem dezoito, ó, S, P e D. E aqui, S e P. É por isso que a configuração de Linus Pauling segue essa regra que a gente acabou de ver aqui, ó. Qual foi a regra que a gente acabou de ver? Olha aqui. Primeiro nível, só tem o quê? S. O segundo, S e P. O terceiro, S e P e D. O quarto, S, P, D e F. Ó, dois, oito, dezoito, no quatorze, trinta e dois. No quinto também. No sexto, S e P e D. E no sétimo, S e P. Essa é a configuração de Linus Pauling por subnível de energia, tá? Por isso que ele segue a regrinha, ó, que a gente estava vendo, tá? Um S, dois, dois S, dois, dois P, seis. Por quê, Guga? Porque os LEDs estão distribuídos nos átomos em ordem crescente de energia. A energia é a soma do nível com o subnível. Por exemplo, aqui, ó, 3D e 4P. Por quê, ó? Ó, 4P, ó, 5S e 4D. Por quê, 4 vem depois de 5? Some. 5 com 1, S que é zero, dá 5. D não é 2? É. 4 com 2, 6. É a soma do nível com o subnível, entendeu? Por isso, ó, que a gente tem, ó, 3S e 2. Tem dois elétrons no subnível S no nível 3. Então, ó, configurando 2, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. É assim que a gente configura, ó. Cloro 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ó, primeiro, segundo e terceiro nível. E aí, pessoal, a gente vai configurando pelo subnível de energia. Teremos que memorizar, tá? O lugar que terminou em D, ó. Terminou em D. O último é sempre o subnível mais energético. Mais. Nem sempre o mais energético é o mais externo. Por exemplo, aqui, ó. O último é sempre o mais energético. O último é sempre o mais energético. Então, 3D6 foi o mais energético. Mas quem é mais externo? 4 ou 3? 4. Então, 4 é o mais externo, que a gente chama de camada de valência. Vê que legal. Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Vê. Se eu chegar para você e pedir. Configura para mim aqui o elemento de número atômico 12. Aí você vem, ó. Faz assim, ó. 1S2. Vê que legal. 2S2, 2P6. Agora é 3, né? 3S2. Pessoal, quanto foi que deu? 2, 4, 10, 12. Pronto. Então, esse cara foi o último. Pode notar. Ele está no terceiro nível. E tem o quê? No subnível. S com 2 elétrons. Tá bom? 3S2 é a última camada. Como é que eu chamo a última camada, pessoal? Chamo de camada de valência, tá? É a última camada. E ela também, por ser a última, a última é sempre a mais energética. Porque o assunto é configuração por subnível de energia. Entendeu? Mais energético. Buga, faz outro aí para ficar bem fixo para mim. Vem lá. Vou fazer aqui. Olha aqui. Imagine agora que eu tenho um elemento de número 17. Vamos lá? Bora. 1S2. Vou botar a mesma corzinha, tá? 2S2, 2P6. Tem que dar 17, tá? 3S2, 3P5. Pessoal, o último é sempre o mais energético. Então, quem é o mais energético? Logicamente, você já sabe que é 3P5. Tudo bem. Porque ele é o último a ser configurado. Só que, olha, terminou. Tem alguém maior que 3? Não. Então, ele é também o mais externo. O que é ser o mais externo? É ser a última camada. Como é que a gente chama a última camada? A gente chama de camada de valência. Guga, então, você quer dizer que o mais externo é sempre o mais energético? Não. Por exemplo, Y21. Bora lá? Bora ver. Olha que legal. 1S2. Vá. 2S2, 2P6. Qual é o próximo? 3S2, 3P6. Qual é o próximo? 4S2. Já deu? Não. Aí, volta para quem agora? 3D1. Você tem que memorizar a configuração do Minus Pauling. Aí, eu lhe pergunto. Quem é o mais energético? O mais energético é sempre o último. Não tem exceção. O mais energético é 3D1. O mais energético é o último que eu configuro. Sempre. Mas quem é o mais externo? Aí, agora, raciocine comigo. Quem é o mais externo, pessoal? Aqui, ó. 4S é mais externo do que 3. Então, 4S2 ao quarto. Esse é o nível mais externo. Então, pessoal, entendam a coisa. A camada de valência, né? Essa é a última camada. Entendam a coisa para você ficar mais ligado. Quando termina a configuração em S ou P, o mais externo é o mais energético. Quando termina em D ou F, o mais externo não é o mais energético. Quer ver outro? Vê. Vou fazer aqui, ó. A23. Vê que legal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ó. Quanto já deu aqui, ó? 2, 4, 10, 12, 18, 20. 4S2, 3D3. Tá vendo? Aí eu lhe pergunto. Quem é o mais energético? Guga, o mais energético é o último que você configurou. Quem é o último que eu configurei? 3D3. É o último que eu configurei. Agora, se eu lhe perguntar quem é o mais externo? O mais externo é o que tem o maior número. Aqui é o quarto período e aqui é qual? Terceiro período. Então, o mais externo vai ser quem? 4S2. O quarto nível. Então, esse nível é a chamada camada de valência. Nível mais externo. Camada de valência ou nível mais externo. Camada de valência ou o mais externo. Camada mais externa. Última camada. Certinho? Então, pessoal. Essa é sempre a pegada do assunto. Tá? Quando eu tiver o quê? O subnível terminar em SOP. O mais externo nem sempre é mais energético. Então, aqui. Vamos lá. Vamos fazer outro. Aqui eu terminei. Tá vendo? 4S2, 3D6. O último é sempre o mais energético. Camada aqui. Mais energético. Mas quem é o mais externo? 4S2. Legal? Então, pessoal. Quando terminar em SOP, o mais energético é o mais externo. Quando terminar em DOF, não vai acontecer do mesmo jeito. Certo? Vem cá que eu quero te mostrar outra coisa que tu vai achar bem legal. Olha. Esse assunto exige que você fique bem ligado nele, tá? Que ele é fácil. Mas eu tenho que memorizar a tabela de Linus Pauli e ir fazendo as questões sem estresse. Vem comigo aqui para eu te mostrar outra coisa que tu vai gostar. Se eu chegar para você e pedir a você, configure o elemento 13 e configure o íon 13 mais 1. 2S2, 2S2, 2P, 6. 3S2, 3P, 1. Vem para cá. Vou botar mais dois aqui para tu ter um trabalho um pouquinho maior, tá? Vou botar aqui mais dois. Vê 1S2, 2S2, 2P, 6. 3S2, 3P, 1. Oxi, Guga! Tu configura-se do mesmo jeito, você configura do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí agora você vem aqui, ó. Olha que legal. O que é mais dois? Ele perdeu dois elétrons. Aí agora você tira. Sempre tire da camada mais externa. Sempre. Sempre. Não tem exceção. Sempre retira o elétron. A partir de onde, pessoal? A partir da camada mais externa. Sempre vai retirar da camada mais externa. Nesse caso aqui, ó. Começa a tirar ali 3P, 1. Tirou. Mas tem que tirar outro. Aí tira aqui também. Aí fica 3S, 1. E o outro some. Pronto. Então, como é a nova configuração do íon? Aí agora você faz, ó. 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S, 1. Então, guarde isso. Você configura normal e retira sempre da última camada. Guga, tu pode fazer outro? Posso. Vê. Imagine que eu chegue na prova e boto pra você assim, ó. X25 mais 1. Você configura 25 normalmente, ó. 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 6, 4S2. Agora deu 20, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aí agora vem 3D, 5. Mas, Guga, é mais 1. Então, eu vou ter que o quê? Se é mais 1, eu vou ter que retirar 1 elétron. Aí eu retiro de onde, pessoal? Sempre retiro da última camada. Por isso é que você está lembrado, ó. Quem é a última camada? 4 ou 3? Essa é a última camada, ó. A última camada é o maior, né? Então, se eu lhe perguntar, Quando termina em DOF, a mais externa não é a mais energética. Quem é a mais energética, Guga? É a última, 3D5. Mas a mais externa é o maior número da frente, ó. 4S. Quarta camada é mais externa do que a terceira. Então, aqui, ó. Eu vou tirar 1 elétron daqui. Então, como é que vai ficar a configuração? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Legal? Fica bem ligado nisso, que é bem importante, tá? É bobinho, mas é importante. Outra coisa que eu queria que você entendesse bem direitinho desse assunto aqui. Olha bem, pessoal. Se eu chegar na hora da prova pra você e pedir pra você localizar os números quânticos, quais são os números quânticos? Lembra? Nível, subnível, né? E orbital. Então, o número quântico é, primeiro, o nível. O nível é a camada. E quais são as camadas que a gente aprendeu que existem? K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa equivale a um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número quântico principal é a camada. A gente chama de N, tá? O segundo número quântico, a gente tem o número quântico secundário, tá? Então, o número quântico secundário é o subnível. Lembra? Se o nível é o andar, o subnível é o apartamento. Então, o subnível, a gente vai ter como subcamada. A subcamada, a gente conhece como a órbita elíptica, né? E vai representar pela letra L. Quais são os subníveis que existem? S, P, D e F. Subnível, ó, representa pela letra L, tá? Aí, ó, L, S vale 0, P vale 1, D vale 2 e F vale 3. S cabe em 2 elétrons, P cabe no máximo 6 elétrons no apartamento P, no apartamento D cabe em 10 elétrons e no apartamento F cabe em 14. São esses que se conhecem até hoje. E aí, pessoal, o terceiro, o terceiro é o orbital, tá? A, que é o número quântico magnético, é o orbital. Então, olha, subnível é S, tem 0, P tem 1, D tem 2 e F tem 3. Então, ó, S só tem um orbital, que é o orbital 0. O P tem 3 orbitais. Por que tem 3, Guga? Porque ele cabe em 6 elétrons. Então, ó, menos 1, 0 e mais 1. Ele não vale 1, ó. Menos 1, 0 e mais 1. D não vale 2? Vale. Então, ó, vai ser qual? Vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E F não vale 3? Vale. Se F vale 3, então tem como aqui. Aí, aqui a gente vai ter, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, pessoal, lembrar, tá? Em um orbital. O que é orbital? Orbital é o quadradinho, tá? Cabe no máximo, no máximo, o quê? 2 elétrons. E, olha, esses 2 elétrons têm o quarto número quântico, que é o de spin. Spin é a rotação dele, tá? Aí, a gente considera que se um deles está para cima, um elétron está para cima, o outro está para baixo. Isso quer dizer que o elétron está de cabeça para cima e o outro para baixo, é Guga? Não. É que um está girando no sentido horário e o outro está girando no sentido anti-horário. Aí, a gente convenciona menos 1,5 e mais 1,5, tá? É apenas o spin, é o sentido que ele está o quê? Rotação. Por que rotação? Porque quando ele gira, ele cria um escanto magnético, que aí vai ajudar na obtenção. Então, por exemplo, é muito comum, em uma prova, a pessoa chegar para você e lhe perguntar assim, Qual o conjunto dos quatro números quânticos para o elemento 9? Aí, tu faz, olha, um S2, 2S2, 2P, 5. Não terminou em 2P, 5? Terminou, olha. Então, eu venho, qual é o nível? 2, porque ele é 2P, 5. Então, o nível é 2. Qual é o subnível? O subnível é P. Se o subnível é P, P vale 1. E se vale 1, tem quantos orbitais, Guga? Tem o orbital, menos 1, 0 e mais 1. Certo, e agora, o que é que eu faço? Eu vou colocar 5 elétrons aqui dentro, olha. Eu vou colocar 5 elétrons. Isso aqui é o número de elétrons. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. Primeiro, eu coloco todo mundo para cima. É a regra, né? Então, Hande manda colocar todo mundo para cima para depois poder casar o primeiro, olha. 4, 5. Onde é que o último terminou? O último, esse aqui foi o último, não foi? Foi o último que eu coloquei, foi. Então, o último está em que casinha? Na casinha 0. E está para cima ou para baixo? Está para baixo. Mais 1,5. Porque ele pediu para o subnível mais energético, que também, nesse caso, foi o mais externo. Guga, você pode fazer outro? Faz mais devagar. Vou fazer bem devagar, vê. Imagine que ele chega para você e ele diz, olha, qual é o conjunto dos 4 números quânticos para esse elétron, o último elétron aqui desse cara, o elétron mais energético? 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. Qual é o último, pessoal? 3d1. Esse é o mais energético. Então, 3d1, o último que eu configurei, é o mais energético. Qual é o nível dele? O nível é o terceiro nível. KLM, camada M. Terceiro nível, ele está na camada M. Tá? K, K, L, N, 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 O, P, Q. Lembra, né? 3 aqui, ó, é o subnível. Então, D é o subnível. Se o subnível é D, S vale 0, P vale 1, D vale 2. Não é isso? É. Então, quantos orbitais eu tenho, Guga? Aí é fácil, ó. Não vale 2. Então, é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Legal? Legal. Por quê? Porque é D. D você vai de menos 2 a mais 2. Se fosse P, tem menos 1 a mais 1, certo? Se fosse F, de menos 3 a mais 3. E eu vou colocar quantos elétrons aqui? Um só. Coloca todo mundo em pé primeiro. Só tem um. Esse daqui foi o primeiro e último. Então, ele está em que casinha? Menos 2. Está para cima ou para baixo? Ele está para cima. A gente convenciona a dizer que ele é menos 1,5. Para dizer se menos 1,6 é para dizer que é 1 em cada 2, né? 1 elétron em cada 2 que eu posso colocar. Então, ele está virando no sentido anti-horário. Somente isso. Guga, tu pode fazer outro? Posso, claro. Vem-se embora. Vê. Imagine que ele chega para você e coloca Y3. Ó. 1S2, 2S1. Quando é que eu vou ter aqui 2S1? Qual é o nível? 2. Qual é o subnível? S. CES vale 0. Aí, ó. Só tem uma casinha. Que é a casinha 0. Aí, quantos elétrons eu vou colocar? Um só. Então, ele está na casinha 0. Só tem ela. E está para cima. Vale menos 1,5. Isso é que é o número quântico. Guga, isso cai no Enem? Não. Não cai no Enem, não. Mas, é importante que você saiba que isso existe. Bora fazer um resuminho final? Vem-se embora. Vê, pessoal. Então, aqui, ó. Distribuição para a gente é super importante, né? Porque isso é a noção do átomo atual. E tem nível, subnível e orbital. Qual foi o exemplo que eu dei? O nível é o prédio. O subnível, o andar do prédio, desculpa, o subnível é o apartamento. E o orbital é o cômodo do apartamento. Tá certo? Então, se você está num apartamento, você está num andar, você está num cômodo. Nível, subnível e orbital. Tranquilo? Então, veja. Eu queria, só para terminar, falar que você precisa memorizar o diagrama de Pauling, tá? Que é baseado sempre em Q, no subnível de energia. Então, é um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2. E lembre, o subnível S, P, D e F, a gente tem como as órbitas elípticas, né? São as bandas finas do espectro, subnível S, cabe dois elétrons, P, cabe no máximo seis, D10 e F14. Lembre-se, e o que é o orbital? O orbital é a região onde tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. Logo, se eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron, em um orbital cabem dois elétrons. Certinho? Guga, tu pode terminar aqui fazendo só mais um detalhe. Vou fazer dois detalhes. O primeiro é esse, vê. Bote muita atenção aí, bote um olho, tá? D tem que ser diferente de 4 e D tem que ser diferente de 9. Energeticamente, não pode terminar em 4 nem em 9. O D, apenas o D, tá? Então, 24, vê. Um S, dois, dois S, dois, dois P6. 3, três S, dois, três P6, quatro S, dois, três D, quatro. Opa! Presta bem atenção. D não pode terminar em 4. Não pode. E agora, o que é que eu faço, Guga? Veja, D não pode terminar em 4. É impossível por culpa do subnível energético. Vê, D, lembra? D tem duas casinhas. Tem, desculpa, D vale 2. Então, tem quantas casinhas? Menos 2, 1, 0, 1 e 2, né? Então, se for D4, só falta um elétron para ele completar o orbital. Aí, ele puxa de quem está junto. E se for D9, aí é que é pior ainda. Só falta um para ele completar tudo. Então, ele puxa de quem está perto. Então, não pode terminar energeticamente em D4 nem D9. Então, ele puxa. Aí, fica 4S1, 3D, 5. Aí, agora pode. Então, mesma coisa se aqui fosse 29. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. D não pode terminar nem 4 nem 9. Então, puxa para cá. Ficaria 4S1, 3D10. Sempre será assim. Legal? Guga, tu pode fazer uma questão que eu vi ali, que tinha no material? Não só posso, como vou fazer. Ele diz assim, os quatro números quânticos do elétron diferenciador, que é o de maior energia de um átomo, é M igual a 4, L igual a 2, M igual a mais 2. E olha, o spin para baixo é mais um meio. Ele manda você. Aí, ele diz, o número atômico do átomo citado é... Vê que legal. Ele está te dando esse cara e está perguntando qual é o número atômico dele. Eu sei que isso aqui, essa configuração é do último elétron. É como termina o último elétron. Então, 4, se L é igual a 2, se L é igual a 2, S é 0, P é 1, D é 2. Então, termina em 4D. Se é D, eu já sei que vai ser quanto? menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não é assim? É. Aí, ele diz que o último desse cara termina em mais 2 e para baixo. Se ele termina em mais 2 e para baixo, então, primeiro eu coloco todo mundo para cima. Regra de Hande. E, eu primeiro tenho que colocar todos os elétrons para depois colocar para baixo. Pronto. Aí, agora, terminou em quanto? Em 4D, 2, 4, 6, 8, 10. Então, se terminou em 4D, 10, eu vou configurar até chegar em 4D, 10. 1, S2, 2, S2, 2, P6. 3S2, 3P6, 4S2. 3D, 10, 4P6, 5S2, 4D, 10. Pronto. Quantos elétrons tem? Qual é o número atômico, então, dele? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Então, esse elemento que tinha essa configuração tem 48 elétrons, logo, o número atômico dele é 48. Porque, num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, olha aí a respostinha, letra D, 48. Legal? Não é legal esse assunto? É meio complicadinho, né? O pessoal não gosta muito, não, porque é muito grande, tanto é que a aula ficou bem longa, mas eu espero que você tenha gostado. Beijo, pessoal. Segue aí a gente, tá? Valeu.